Que é uma coisa que eu não quero fazer assim nunca mais, se Deus me permitir. E você prefere BR ou PT? Voltaria a morar no Brasil? Não sinto que essa é a minha casa. Como foi organizar a viagem? Como foi voltar depois de tanto tempo fora? Oi, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser um dos vídeos que eu mais gosto de gravar, que é respondendo perguntinhas de vocês. Vocês deixaram várias perguntinhas aqui no Instagram. E essas perguntinhas eu deixei pra vocês na caixinha lá do Instagram. Eu vou deixar o meu arroba aqui, que é JaneStefany. O link também tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se vocês não me seguem, correm lá pra seguir porque eu abri o meu Instagram novamente. E essas perguntinhas são sobre a minha experiência vindo pro Brasil depois de seis anos morando em Portugal. Se você chegou aqui agora, já se inscreve aqui no canal pra acompanhar os vídeos aqui com a gente. Deixa um like pra me ajudar. Quem já é do canal, já chega deixando um like e um comentário, tá? E eu já quero começar esse vídeo, gente, falando que tudo que eu falar aqui é sobre a minha percepção de vida, sobre a minha experiência, tá? O que eu penso não dita a vida de ninguém, dita a minha vida, tá? Então, se você não concorda, tudo bem, não concorde. Mas eu não quero ofensas aqui nos comentários, até porque eu bloqueio todos. Eu não dou nem espaço pra esse tipo de gente. Não é questão de opinião contrária, sabe? Porque quem faz opinião contrária de uma forma ok, tudo bem. Mas tem gente que quer vir pra encher o saco mesmo e aí já é bloqueado de primeira. Dito isso, vou começar com a primeira pergunta, que é da Nina. Voltar ao Brasil pra morar ou visitar novamente? Então, Nina, eu vim pra visitar mesmo, só turistar. Trinta dias, tá? Que a gente veio turistar aqui. E é isso. A próxima perguntinha é da Bruna e ela perguntou Não sente vontade de voltar a morar no Brasil? Coração não bateu mais apertado, né? Todos. Então, gente, é uma indecisão muito grande, porque às vezes eu tenho vontade, às vezes não. Nesses seis anos, teve ano que eu falei que eu nunca mais saí de Portugal. Teve ano que a única coisa que eu queria era sair de lá. Então, às vezes eu sinto vontade de voltar a morar no Brasil, sim. E o coração bateu apertado vendo todos e dá vontade, sim, de voltar. Mas tem outros poréns também, que provavelmente eu vou responder alguma pergunta. Essa pergunta é parecida, mas não é igual. Sentiu vontade de não voltar pra Portugal? E sim, eu senti vontade de ficar aqui. Eu tô gravando esse vídeo já quando a gente tá quase indo embora, tá? Tá quase uns dias de ir embora. E sim, deu vontade de ficar. Não tô com vontade nenhuma de ir embora. Eu só tô com saudade do Puff. Pra quem não sabe, é o meu cachorrinho. Ele tá lá e eu tô com saudade dele. E eu tenho saudade também de ter as minhas coisinhas, né, gente? De ter a minha rotina, minhas coisinhas. Isso eu sinto saudade. Mas se você perguntar pra mim, quer ir embora agora? Não, não quero ir embora agora. Eu queria ficar mais. A Daniela ali perguntou. Curiosidade de quem tá se planejando? Passagens caras? Custo de vida caro aí no Brasil? Passagens caríssimas, gente. Até que a nossa a gente pegou no preço mais ok para o que tava, né? Pras datas que a gente queria. Tá numa faixa mais ou menos de 12 a 14 mil reais pra duas pessoas ida e volta, tá? Assim, caríssimo, voo direto. No nosso caso, a gente conseguiu um precinho melhor por 10.200 em escala. Mas eu já comentei com vocês no vídeo aqui do voo vindo pra o Brasil, que é uma coisa que eu não quero fazer assim nunca mais, se Deus me permitir e me der condição. Porque, gente, com criança é extremamente cansativo. Então, quem tiver planejando e tiver filhos, tente aguardar um pouquinho mais e fazer um esforcinho pra pegar um voo direto. Porque, sim, tem muita diferença de você fazer um voo direto com a criança e você fazer a escala. No nosso caso, foi extremamente cansativo. Eu, inclusive, comecei essa semana com a Dai, que é dessa empresa que eu fiz a viagem. E acho que eu vou conseguir um descontinho pra vocês. E, se calhar, eu vou deixar aqui pra vocês, na descrição, um cuponzinho de desconto meu pra quem quiser comprar a passagem com ela. Ela dá todo o suporte necessário. E vale muito a pena. É arroba mundial voos. Eu vou deixar também o arroba deles aqui pra quem quiser ir. E é só você dar o meu cupom de desconto que você vai ter um descontinho lá com eles, tá? E continuando a pergunta, custo de vida caro aí no Brasil? Olha, tem que vir com um dinheirinho bom, tá? A gente veio mais ou menos com uns 2 mil reais. Mas a gente não contava que o João ia adoecer, que a gente ia ter que gastar tanto dinheiro assim. Só que essa questão de Uber, de ir pro hospital, de comprar remédio. Então, acho que o dinheiro foi pouco. 2 mil reais foi bem pouco pra gente vir. Quem tiver criança, se planeje, venha com dinheiro. Por mais que, tipo, você não pague aqui no SUS, né? O SUS é gratuito. Você não paga pra criança ser atendida. Tem remédio. Tem que ter custo de deslocação. Sempre tem um imprevisto. Então, quando você puder trazer assim, melhor pra deixar todo mundo mais confortável. E se acontecer alguma coisa, você ter ali um resguardo, é melhor. A pergunta da Iana é... Quem ficou tomando conta do Puff? Iana, o Puff tá com a minha vizinha. Ele tá em casa mesmo. A minha vizinha vai lá e dá comidinha. Passa tempo com ele. Ela até tentou levar ele pra casa, só que ele tava mais assim, sabe? Estranhou um pouquinho a casa. E aí, quando ela vai sair com ele, ela até falou que ele foi pra nossa casa, entendeu? Ele gosta de ficar na nossa casa. Então, ela vai lá, dá comidinha. Passa um tempo lá com ele. Leva ele pra passear também. Então, tá tudo bem com o Puff. Inclusive, ela manda vários videozinhos e fotinhas dele. Tô morrendo de saudade, gente. Gente, já no primeiro vídeo, quando a gente chega aqui, não teve nem a reação da família da gente chegando, né? Vocês viram. Porque, simplesmente, o carro nem parou ali na porta e já saiu minha mãe e minha avó, assim, apavorada. A gente veio de táxi lá da rodoviária. E, tipo assim, o carro parou. Elas abriu o portão de uma vez, já saiu desesperada. João, João, abriu a porta. Minha avó nem lembrou que eu existia, minha filha. Só queria saber de tirar o João do ovinho que tava no carrinho e não conseguia. Aí, minha mãe foi lá, me deu um abraço. E a minha avó tá lá tentando pegar o João. Aí, depois que ela pegou, beijou o João, que aí ela veio de mim, que ela foi lembrar que ela tinha uma neta, tá? Mas, assim, tá todo mundo, assim, apaixonado com o João. A avó, a parte da mãe do Júlio também. O João gosta demais dela. E, assim, tá uma babação de ovo. Gente, vocês têm que ver um dedo com esse menino. E eu notei também que o João, ele ficou muito mais ativo aqui no Brasil. Teve uma diferença brusca no desenvolvimento do João. E, com certeza, isso faz muita falta. E é um fator muito decisivo nessa questão de pensar e voltar para o Brasil, tá? A Beta também perguntou qual foi a maior dificuldade ou choque na nossa chegada, tá? Eu acho que a maior dificuldade foi na questão da organização, na chegada mesmo, assim, no aeroporto, tá? Já começando por aí. Foi na falta de organização do aeroporto. Ter que ficar pedindo preferência, sendo que era uma coisa que nos outros aeroportos sempre tem ali um espacinho para passar. Mas isso foi específico no de São Paulo. E o choque, assim, eu acho que nem é tanto choque. Mas a impressão, as primeiras impressões ruins que eu tive, assim, foi notando a sujidade do local e a estrutura bem inferior de Portugal. E é o que eu falei em um dos vídeos anteriores. A gente está tão acostumado com Portugal e a gente não sabe que a gente está acostumado com Portugal. A gente só percebe quando a gente chega aqui e a gente começa a perceber tanta diferença que antes pra gente era tão normal. E agora você começa a reparar tudo e comparar, sabe? A Cleisiene Bruna perguntou o que achou de diferente quando voltou ao Brasil. Assim, em relação ao Brasil, eu acho que depende, porque eu acho que essa pergunta ficou muito aberta. Mas eu vou falando da minha cidade, assim, tinha várias coisas diferentes que antigamente não tinha. Por exemplo, antigamente você tinha mais comércio e você ia no centro. Então você tinha que se deslocar ao centro pra poder ir. Tinha algumas coisinhas aqui na região do bairro e tal, dessa região aqui antes da ponte. Mas não tanto quanto tem hoje. Hoje tem coisas específicas aqui que você nem precisa ir no centro mais pra você encontrar. Porque você encontra com facilidade aqui. Então, em relação à minha cidade, foi isso. A Beta Oliveira também perguntou o que você prefere, BR ou PT? Gente, essa é uma pergunta que não tem como responder. Porque, assim, eu cresci e vivi aqui no Brasil. Aqui tem a minha família. Pra mim, não tem comparação à comida de Portugal com a do Brasil. A comida aqui de Minas é maravilhosa e eu amo demais. Tem muitas coisas que eu sou acostumada aqui no Brasil. Mas Portugal também é maravilhoso. É um país muito bom. Tem coisas em Portugal que são melhores e tem coisas no Brasil que são melhores. Porque se fosse, tipo assim, ah, você tem uma preferência total por um país só, eu não teria nem dúvida do que eu faria da minha vida. Se eu ficaria aqui, se eu ficaria lá. E, enfim. Eu acho que cada lugar tem algo bom a oferecer. E tem algo ruim a oferecer também. A Rebeca Henrique, gente, perguntou. Vocês estranharam muita temperatura? Sim, gente. Parecia que eu nunca nem tinha morado aqui. De tão forte que tá o sol. O abafamento. Acho que é mais abafamento até. Porque quando a gente saiu do ônibus, que tava bem climatizado, a gente abriu, assim, ver um bafo de calor que parecia que eu não consegui nem respirar. Tão quente. Eu assustei mesmo, assim, com a temperatura. E, assim, eu cheguei no mês de fevereiro. E eles tão falando que nem tá tão calor, assim. E, assim, eu estranhei demais as minhas roupas. Pra quem tá acompanhando no Instagram, eu não tenho roupa pra usar aqui, gente. Eu tô usando uma blusinha rosa todos os dias pra sair à noite. Que é a única mais arrumadinha que eu tenho. Então, onde eu vou, eu vou com ela. Tô até postando Instagram. Lá vai eu e minha blusa. Porque as roupas que eu comprei da Sheik, que eu mostrei aqui nos vídeos anteriores, Não dá. É insuportável pra esse calor. No dia que eu fui com uma preta, que vai sair ou saiu num vlog aqui no canal, pro centro, eu tive que comprar uma blusa lá no centro pra me vestir de tão insuportável que tava o calor. Então, eu estranhei muito. E em Portugal, também tem um verão que faz um calor, assim, extremo. Mas, a diferença é que o calor de lá é mais seco, mas, às vezes, tem vento, tá? E aqui, não. Aqui é mais abafado mesmo, assim. Então, eu estranhei demais. Não tô me acostumando. E eu sou uma pessoa que passa um pouquinho de mal com o calor, às vezes. Se eu sentir muito calor, às vezes, a minha pressão começa a descer, eu começo a pinicar o meu corpo, começa a me dar tonteira. É uma coisa, assim, bem estranha, sabe? O Diego Gomes perguntou, qual a maior diferença você sentiu quando voltou ao Brasil? Então, foram aquelas que eu falei, que foi da estrutura, sujidade. É uma coisa que eu falei até no vlog vindo também. Que foi um monte de gente, assim, de mendigo pelas ruas, pessoas viciadas pelas ruas. Isso foi um baque, assim, que eu vi muito em BH, porque em Valadares não. Mas, em BH, eu vi muito isso. E era aquela coisa, assim, que você fica, tipo assim, meu Deus, eu não lembrava o quanto tinha isso aqui. E o calor, a outra coisa que eu não respondi na pergunta do Diego, é que eu fiquei muito assustada em relação à segurança, tá? Eu fiquei paranoica quando eu cheguei aqui. Pra vocês terem noção, eu tinha medo do Júnior usar boné. Eu não queria usar meu relógio, que é da Shen, tá? Não é nem Apple, mas eu ficava assim. Eu preciso me arrumar o mais simples possível pra ninguém ficar me olhando, pra não chamar atenção e, enfim, não quero atrair nada. Então, eu ficava com muito medo mesmo, ao ponto de eu ficar com o coração apertado de sair na rua, sabe? Eu saía na rua e eu ficava com aquela coisa, tipo assim, em qualquer momento vai aparecer alguém. E a minha cidade não é assim. Isso é mais lá pra BH, Rio de Janeiro, essas outras cidades, assim. Valadares não é tão perigoso assim. É mais calmo, sabe? Eu nunca tive esse medo aqui, gente. Morei minha vida inteira aqui. Mas eu acho que quando a gente veio pra Portugal, a gente ouve tantas pessoas falando Ah, eu vim pra cá por segurança. Porque o Brasil tá isso, porque o Brasil tá aquilo. Aí você ouve as coisas. E aí, quando você chega, você fica com medo até de pegar o seu celular. Eu queria esconder o meu celular. Várias vezes eu deixei o celular em casa, pra não sair com o celular. Eu saí sem celular. De medo mesmo. Na verdade, esse foi uma das coisas que mais me deu baque, assim. Esse medo. Agora, já no final, assim, quase dando os dias pra ir pra casa, eu tô mais tranquila em relação à segurança. Eu tô andando mais ok. Mas na rua, assim, eu tava bem, bem aflita e tensa. E agora eu não tô mais. Essa aqui, gente, é uma pergunta muito boa. A Laís Lima se perguntou. Como você se sentiu ao chegar no Brasil? Se sentiu em casa? Gente, essa pergunta eu acho que até é um pouco polêmica. Eu sempre falava que eu não me sentia em casa em Portugal, tá? Eu nunca me senti em casa em Portugal. Nunca senti que eu faço parte de lá, sabe? E por isso que eu sempre pensava em voltar. E aí, às vezes, eu queria ficar. Às vezes, eu queria sair de lá. Enfim. E o que eu esperava é que quando eu chegasse aqui no Brasil, eu fosse, tipo, ufa, voltei pra minha casa. Eu tô com o pé no chão. Tá tudo certo. E não, gente. Não foi assim. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu também não me senti parte daqui. Eu, inclusive, a maior parte da viagem, eu comentava com o Júnior. Amor, eu não me sinto parte daqui. Eu não sinto que essa é minha casa. Eu não sinto que eu faça parte de tudo isso que eu tô vendo. Eu estranhei muito, assim. E esse é um problema muito grande, gente. Porque eu não me sinto parte de Portugal, mas agora eu também não me sinto parte do Brasil. E esse é um problema do imigrante. Porque, tipo assim, eu volto, eu fico. Às vezes, eu tenho a sensação de que eu não queria nunca ter ido pra Portugal. Porque depois que você vai, essa questão, você não se sente parte de lá, mas você também não se sente parte daqui. E você quer voltar, mas ao mesmo tempo não quer abrir mão de lá. É uma coisa muito louca. É uma indecisão muito grande. E tem que ser uma coisa mesmo muito pensada. Porque, de fato, você fica, tipo assim, dividida ao meio. E a Laís também perguntou. Voltaria a morar no Brasil? Gente, nos primeiros dias, assim, quando eu tava tendo aquele baque, que eu, que, tipo assim, gente, Portugal tem muita coisa, muita diversidade. Tem, tipo assim, várias lojas no shopping baratinhas, que tá sempre mudando as estações. E você tem aquela coisa gostosa de você comprar uma roupa nos saldos. E aí, quando eu cheguei aqui e vi o centro, simples, normal, com aquela roupa toda colorida. Às vezes, uma roupa bem assim, que você fala, tipo assim, cara, as pessoas estão vestindo a mesma coisa, estão sendo do mesmo jeito. Parece que as pessoas não mudam. E você olha assim, você fala, tipo assim, cara, eu não faço parte disso aqui mais. Não é nem com orgulho, sabe, gente? Não é nem com orgulho, assim, de soberba. É mesmo que você se sente... A gente muda muito a mente da gente quando a gente imigra, né? A gente fura a bolha, a gente sai da bolha. Então, quando a gente volta pra bolha, a gente... Coisas que antes eram normais, pra gente, a gente fica, tipo assim... Isso não é normal, isso não é legal, isso não era assim. Eu não me sinto mais à vontade com isso. Esse tipo de gosto não é mais o meu. É uma coisa muito louca. Eu acho que nem só de quando sai do país, sabe? Até de você mudar pra outra cidade, eu acho que já dá essa diferença, assim. Então, eu ia no centro, eu olhava as coisas e eu falava assim... Cara, eu não quero ficar aqui, eu não sei se eu me adaptaria novamente. Isso é bem melhor lá em Portugal, não sei o quê. Você começa a comparar exatamente tudo. Mas, o que eu sempre falo, a família, a questão da família, é um peso muito importante. Inclusive, várias pessoas que atendiam a gente de Uber aqui na nossa cidade... Quando a gente conversava, a pessoa falava... Ah, eu já morei em Portugal há tanto tempo. E uma coisa que o cara falou é um fato. Que é... Ele falou assim... Eu voltei porque chegou um momento que meu coração não tava ligado mais a coisas. E sim, a pessoas. Eu queria curtir a minha família. A vida é uma só. E é isso que eu penso. A vida é uma só. E a minha mãe tá velha, a minha avó tá velha. Tipo, vai chegar um tempo que nenhuma das duas vão estar mais aqui. Então, a gente coloca muitas das coisas na balança, sabe? E aí, eu acho que vai de cada um. O que pesa mais pra cada um, né? E eu falei, falei. Não completei essa pergunta. Se eu voltaria, então, a morar no Brasil, pesando pelo lado da família, do João e rede de apoio, eu voltaria. Tá? Pesando para o lado cidade, clima, condição de vida, não voltaria a morar aqui no Brasil. Ficaria em Portugal. Quero ser bem-sucedida em Portugal só pra visitar no Brasil. Mas, eu sei que a minha família nunca iria pra lá. E eu acho que mesmo Deus que me abençoou lá, me abençoou aqui. Eu gosto muito de empreender. E pra mim, o Brasil é melhor pra empreender. Então, eu me agarraria muito, assim, nessa esperança em Deus de que eu teria uma condição melhor de vida aqui. Pra dar uma vida melhor pro meu filho. Que ele teria também lá em Portugal, sabe? A Selene PT perguntou assim. Como foi a primeira viagem longa de avião com o João? Se foi muito difícil, como correu? Algumas partes foram ok. Mas, a questão da escala, que eu acho que foi, assim, mais difícil. O João, ele chegou e ele se comportou totalmente ao oposto do que a gente imaginaria. Por isso que eu falo, eu vou trazer o vídeo aqui de dicas pra viajar. E é bom você ter com você essas dicas, mas não se apegue a isso. Porque cada criança é uma criança. Então, você tá, tipo, igual a questão do mamar na hora da decolagem. Você preparou aquele momento pra você dar a mamar, mas o voo atrasou. E aí, você vai fazer o quê? O bebê tá com fome, você tem que dar o mamar naquela hora. Ou então, o seu bebê vai fazer pirrar, você não vai querer mamar naquela hora. Ou ele vai começar a chorar, que foi o caso do João. João, a gente sentou na vida, ele já começou a chorar. A gente começou a ficar desesperado. Eu levei um livrinho que, tipo assim, enterteu ele um pouquinho tempo. E ele não queria os desenhos. Por exemplo, lá que tem no avião, na telinha, tinha vários jogos. Ele olhava um pouquinho, mas não entertia. Quando ele começava a ficar querendo chorar e fazer uma pirracinha ali, ele tem um ano e um mês. O que resolvia era as musiquinhas que ele já conhecia lá em Portugal. A gente ouve muito, inclusive, indico Minha Vida é uma Viagem. São canções infantis, cristãs. São, assim, uma gracinha. E como antigamente, assim, quando o João era mais novinho, eu deixava ele assistir. Hoje eu tento controlar mais a questão da tela, porque antigamente eu tava trabalhando com a loja, né? Tava muito focada na loja. Então, várias vezes eu tinha que deixar o João assistindo os desenhos pra eu conseguir atender alguém ou fazer alguma coisa. E aí, depois que eu parei com a loja, eu tô tentando controlar isso e não deixo o João assistir muito mais tela. A menos que seja muito, muito preciso. Que, tipo assim, gente, eu preciso terminar isso aqui agora e eu não tenho outra solução. Aí eu coloco o João pra ver rapidinho o desenho pra eu conseguir finalizar aquela tarefa. E por ele já conhecer esses índios e ele gostar, foi a única coisa que salvou, assim, no avião. A gente baixou no celular. O Júlio baixou no celular os videozinhos que ele gosta desses índios. E aí, ele foi ouvindo. E toda vez que ele ficava assim, mais pirracento ou que ele queria chorar, que nada adiantava, é os índios que a gente colocava. E ele era assim, ficava quietinho, quietinho. Só assistia sem áudio, só vendo, entendeu? Porque ele conhece o desenho. A Ana Regina perguntou Como foi organizar a viagem? Passagem, malas, a rotina do João? Enfim, amo vocês. Muito obrigada, Ana, pelo carinho. Gente, pra falar sincero, foi tranquilo. Porque, assim, a gente não fez um planejamento enorme. A gente ia muito de, tipo assim, vai dar deu, não vai dar não deu. Foi muito de Deus essa viagem. Porque a gente não tava planejando. E aí, do nada, a gente viu que ia conseguir ir. Foi em setembro ou outubro. A gente comprou a passagem. E aí, teve novembro, dezembro, janeiro. Três meses pra juntar o dinheiro. E a gente imaginava que a gente não ia conseguir. Que a gente ia ter dinheiro nem pra sair aqui. A gente só tava interessada. E, tipo assim, o João precisa ir lá conhecer. Porque era o momento. Porque o Júnior tava desempregado, né? Trabalhava de contrato no continente. E ele saiu. Então, se ele entrasse em outro trabalho. Aí, era mais seis meses. Até ter férias e não sei o que. A gente não ia conseguir tão cedo no Brasil. Então, a gente só agarrou a oportunidade. Que os dois tá livre, tá desempregado. Deus me livre. Eu tinha minha loja, né? Mas eu pausei a loja por enquanto. E a gente só aproveitou a oportunidade e vamos. E, assim, gente. Saiu o dinheiro que a gente nem tinha. E deu tudo muito certo, sabe? Então, foi muito de Deus essa viagem. Pra gente vir. Pra ele conhecer as avós. Eu não me arrependo. Foi ótimo. E foi tranquilo. A gente só comprou as passagens mesmo. Foi comprando o que precisava. E pronto. Tem muito segredo, não. A ideia do Du perguntou. Notou muita diferença do Brasil que você deixou. Pro que encontrou nesse primeiro retorno? Eu acho que só piora. Gente. Eu notei bastante diferença. A minha rua mesmo tava totalmente diferente. Eu não reconhecia a minha rua. Mas muitas coisas parecem que estão mais velhas. A estrutura tá bem piorzinha, assim. Outras coisas que, em relação a comércio, eu surpreendi muito. Como eu falei pra vocês, agora tem comércios diferentes. E isso aí foi um ponto que eu gostei muito. Eles fizeram uma área ali de caminhar também. Numa rua principal ali. Que eu falei a viagem inteira que ia fazer uma caminhada. Eu e Júlio. Quem disse que eu consegui, gente? Não consegui não, tá? Mas, em relação a isso, a comércios, eu achei que mudou muito. Eu achei bem legal. Tem pizzaria, tem porção. Tem essas coisas mais artesanais. Tem umas coisas legais agora pra sair aqui. Que antigamente não tinha. Mas agora, em relação à estrutura das coisas, parece que tá bem pior. A minha rua tá mais velha. Muitas coisas mais velhas. Você vê aquela coisa que, tipo assim, ao invés de evoluir, ficou igual ou então piorou? A Loutelle perguntou, como foi voltar depois de tanto tempo fora? Gente, eu achei que eu ia chorar e não sei o quê. Porque quando minhas amigas vieram, eu chorei. Eu fiquei emocionada lá em Portugal. Mas eu não chorei, nem nada. Eu fiquei, tipo assim, hum, tá bom. Tô aqui. Eu não fiquei emotiva não, gente. Eu fiquei super normal, de verdade. Inclusive, a Day tá aqui perguntando, como foi a emoção do primeiro contato do João com a família? Foi muito gostoso de ver, sabe? É o que eu falei pra vocês. Eu não fiquei emocionada, não. Mas foi muita felicidade, assim, em ver o João com as avós. Elas já chegaram dando banho. Tem que tá no vlog aqui, eu vou deixar nos caras. Elas já chegaram as duas apavoradas dando banho nele. Dando beijo, presente, aquilo, não sei o quê. Só festa, gente. Só festa. Essa questão da família com o João foi a coisa mais gostosa da nossa passagem no Brasil. E é o que mais faz a gente repensar, tipo assim, cara. É tão bom ter a família por perto, assim, com criança. Porque eu não sentia tanto isso antes de ter o João agora com o João. Eu penso muito nisso. A Belezinha perguntou, e se as gatinhas que ficaram no Brasil, eles ainda existem? Gente, duas não estão mais com a gente. Elas estão com outras pessoas. É uma só que tá com a gente. Que é a que eu peguei quando eu tinha 15 anos que eu achei na rua. E ela tá aqui. E se eu achar, eu vou deixar um videozinho dela aqui pra vocês. Tem até nos vlogs aqui. Essa gatinha minha, gente, ela tá com 11 anos. E ela é muito fofinha, meiguinha, quietinha. O Tonito falou assim, chega aqui em Salvador, Jenny. Tonito, quem me dera, viu? Porque, ai, eu queria tanto ter ido pra praia. A gente tinha uma viagem tão cara. Eu preciso só ficar aqui. Se eu pudesse ter ido pra praia. E uma outra questão, gente, que vocês não perguntaram aqui. Faz parte de algumas perguntas, mas eu não estendi. E vou falar em específico aqui pra vocês. É em relação, tipo assim. Porque muita gente que vem pra Portugal fala assim, nossa, com uma semana ali, eu só pensava em matar a saudade. Aquela felicidade toda. Família pra lá, família pra cá. E depois, já me deu vontade de ir embora. Comecei a ver as coisas ruins. E eu só queria voltar pra Portugal. Se eu senti saudade de Portugal, como é que foi isso que eu vou falar pra vocês agora. Ah, no segundo dia, eu já tava reparando tudo, tá? Que pra mim foi só festa no primeiro dia. E eu aqui, tipo assim, a família, aproveitar, João, ver vovó, não sei o que, ir pra todo mundo. No segundo dia, eu já tava reparando, começando a reparar as coisas. Na primeira semana, eu já tava reparando muita coisa. Na segunda semana, eu já tava pensando, meu Deus, eu não me sinto parte desse lugar. Mas se você perguntar pra mim, assim, se em algum momento eu quis voltar pra Portugal, eu senti falta de Portugal, não. Teve momentos que eu pensei assim, ai, eu só queria por cinco minutinhos, tá no friozinho, tá em Portugal agora, que é a época de fevereiro. Lá em Portugal ainda tá frio. Então, eu queria, tipo assim, entrar um bocadinho lá, assim, só pra dar uma refrescada. Mas sentir falta de Portugal em si, eu não senti. Do que que eu senti falta? Eu senti falta de ter minha rotina e minhas coisas. Várias vezes eu falava com o Júnior, eu tô um pouco aflita, porque a minha vontade é de pegar minhas malas e ir pra minha casa, aqui no bairro, sabe? Tipo, entrar na minha casa e viver a minha rotina. Eu gosto de rotina, funciona com rotina. Eu gosto de saber o que que eu vou fazer, de eu mexer nas minhas comidas, nas minhas coisas. Eu sempre gostei de ter as minhas coisinhas, sabe? Eu tenho dificuldade de mexer nas coisas dos outros. E isso eu senti falta, de ter a minha rotina, minha casinha. Eu queria só juntar minhas malinhas e ir pra minha casa, aqui mesmo. Mas não tem a minha casa aqui mesmo, né? Minha casa tá lá em Portugal. Então, é disso que eu senti falta, do meu espaço, da minha rotina. É, não senti falta de Portugal em si, entendeu? Eu só tive aquelas percepções, tipo assim, cara, isso aqui não tá legal, em Portugal isso aqui é melhor. Porque isso, de fato, não tem comparação, gente. Tipo, a pergunta, qual é melhor, Brasil ou Portugal? Não tem comparação. Portugal é um país maravilhoso, muito bom. Tem muitas coisas ruins também, principalmente nessa questão de trabalho, de lidar com o público. É, de alguns preconceitos que tem. Essas coisas que todo migrante sofre. Mas, assim, Portugal em si é um país lindo, gostoso, tem um clima bom. Por anos eu não me adaptava ao frio. Não gosto até hoje muito do frio extremo não, sabe? Mas de todos os países, assim, da Europa, eu acho que Portugal é que tem um clima mais gostoso, assim. Porque, tipo, não tem, não é um frio extremo, né? Aquele frio ok, que pra mim já é muito, mas em relação a outros países é ok. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha respondido as perguntas de vocês. Se vocês gostaram, deixa um like aqui pra mim. E me acompanha lá no Instagram pra acompanhar a gente mais de pertinho. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração.